Simone Moreira Vamos beber porque amar tá difícil nessa miséria, véi! Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver é você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Eu enfrento tudo Pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Moreira Simone Moreira Fazer um vídeo Era eu não voltei Eu não tava escondido Te avisei que eu ia lá Se eu disser Se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser Mas te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira E se eu disser que eu não peguei ninguém Se eu disser que eu não fui pra beber Se eu disser que o que chegou em mim Quando eu disse oi eu falei de você Nada que eu disser Mas te convencer Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu posso estar no ambiente errado Odeado de amigo safado Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Várias me querendo A noite inteira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Que eu sou fiel até na bagaceira Eu fiquei com uma pessoa Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu bejei no solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou Eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Cê vem me buscar Só mando tô indo Só mando tô indo E já tinha outra pessoa Só notified Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Você vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar, só mando torrindo Cansei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que dá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dos fugitivos Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quando acaba o show Você vem me buscar, só mando torrindo Você vem me ver e com você eu vou A cidade honra, luzes de neão Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Todo dia pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Até amanhecer Você vem me buscar, só mando torrindo de ninguém Você vem me buscar, só mando torrindo de ninguém E você vem me buscar, só mando torrindo de ninguém Você vem me buscar, só mando torrindo de ninguém É um desejo surreal Amor perfeito fora do normal Baby, não dá pra esquecer O amor gostoso que eu faço com você Você não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Sou toda sua indefesa Eu quero ter você pra mim Eu quero sim Não tenha medo, meu amor Vem pra cima na maldade Valdade, você sabe que não tem pudor Quando estamos no luz No carro, naquela casa de praia eu tô Eu quero devagar, sem pressa Todo dia pra fazer amor Até amanhecer Música Simôni Moreta Simôni Moreta Simôni Moreta Simôni Moreta Tô dando conta a essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você voltou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Eiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar a sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Simone Moreta Simone Moreta Simone Moreta Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro, forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô na bagaceira, mas tô um bagagem Eu tô te a motivação Simone Morena Durante muito tempo eu tento fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não quero mais Já não sinto nada no meu corpo quando você me toca Que no passado era só te ver e eu ficava toda rouca É que tu sempre me amaste e em mim tô a acreditaste Juro eu tentei, final evitei Mas não consegui Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Durante muito tempo eu tento fingir que ainda existe sentimento Mas isso eu não posso adiar mais O teu amor eu já não quero É triste isso dizer, mas é sincero Fazer te chorar não sou capaz Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas As juras de amor Mas eu não Não quero mais Não quero mais Vou assumir e seguir Preciso fluir e ser feliz Desculpa por quebrar as promessas A juras de amor Mas eu não Não quero mais Quero mais Quero mais E tornando a victim Desculpa por quebrar as promessas Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos Dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, te perdoa, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada Está contigo Dizem que sou louca, fora de controle Que você controla todos os meus sentidos Que me afastei de todos, que nem ligo pros amigos E dizem que sou louca, que meus movimentos Estão dirigidos pros teus pensamentos Que já não me importo com tudo que fazes Que acredito, que acredito, que acredito Que acredito, te perdoa, sempre volto E que não mereço essas horas que me roubas Por isso dizem que sou louca, por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca, por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Por isso dizem que sou louca Porque com cedo Deus caprichoso Porque a história de nós dois são suficientes Para o meu delírio Prefiro me chamar de louca E que prossiga minha loucura Para sempre estar contigo Me chame de louca Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo Não era pra te conhecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero teu carinho Tua boca pra beijar Eu vou te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Simônia Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei por quantas vezes eu acreditei Mas não tava certo, não era pra te conhecer Foi só você chegar pra me convencer Que estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você me olhar que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor que eu sempre sonhei Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Quero teu carinho, tua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Quero teu carinho, tua boca pra beijar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Você só procura quando tá carente Eu vou te amar, pra sempre vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Eu vou te amar, pra sempre vou te amar Simone Morena Simone Morena Eu sonhei, eu sonhei, eu esperei Seu amor, e o meu coração se acostumou A sonhar com você E de repente eu te encontrei Eu vi no seu olhar a paixão E eu sonhei pra mim Simone Morena Quando eu te vi, acreditei Quando eu te vi, acreditei Que o amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar sobe no seu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai tirar o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você É só pensar em você O amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Mudar de muros e prisões Te encontrarei Te encontrarei Meu grande amor Aconteceu Estava escrito assim Eu em você Você em mim Eu te encontrei Meu grande amor Meu grande amor Simone Morena Simone Morena Não dá mais Afilando Meu grande amor Vou seguir Minha vida Longe de você Tenho que aprender A viver sozinha Eu sei Sei vai doer Mas vai ser assim Entendi Que tudo o que senti E tudo o que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei Sai daqui Não venha assim Não quero Não me toque Me solte por favor Você me perdeu Você me perdeu Pra sempre Entendi Que tudo o que senti E tudo o que vivemos Não foi bom pra mim Tenho que aceitar E partir pra outra Eu não sou a outra E nunca serei 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 E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra E nunca serei Eu não sou a outra Altas horas e meu telefone toca Já sei que é você Com aquela mesma história Toda vez que você bate em minha boca Não importa, já dá pra saber Vai fazer aquela proposta Noite de amor, o quê? Você nunca mais me engana Me esqueça, me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carícia me chama Esqueça, me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Simone Morena Simone Morena Noite de amor, o quê? Você nunca mais me engana Me esqueça, me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Que só na carícia me chama Me esqueça, me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Me esqueça, me tire da sua cabeça Não sou seu brinquedo de cama Não sou seu brinquedo de cama Não sou seu brinquedo de cama Me esqueça, me livre dessa falsidade Só tá falando que me ama Pra satisfazer sua vontade Não sou seu brinquedo de cama Não sou seu brinquedo de cama Te falei, mas você não me ouviu Quis viver uma ilusão O vazio que você deixou em mim Maltratou meu coração Não ligou por minha solidão Tinha que acabar assim Será triste uma noite sem você Mas será o melhor pra mim Não me importa o que me faça Não tem paixão quando me abraça Sem destino para longe Sei que vou Irei em busca de um novo amor E quando despertar Não irá me encontrar Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender Que a minha vida não pertence a você De você De você só vou lembrar-me Eu acho que você Acho que você não entendeu que quando amor se acaba Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Eu acho que você Acho que você não entendeu que se acabou O meu amor terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei Por você Acho que você Acho que você Acho que você não entendeu que se acabou Na verdade nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Eu acho que você não entendeu que se acabou O meu amor terá mais uma vez Por favor, não tente me achar Se eu não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com este amor Como jamais serei Como você Como você Simôni Morena Simôni Morena Todo dia Quando pego a estrada Quase sempre é madrugada E o meu amor Aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino o seu carinho E todo amor Que ela me faz A saudade Então aperto o peito Ligo o rádio E dou um jeito De espantar A solidão Se é de dia Eu ando mais veloz E a noite Todos os faróis Iluminam Da escuridão Eu sei Tô correndo É conto dela É conto dela Coração Tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco Na vanguela Eu sei Todo dia Nessa estrada Do volante Do volante Eu penso nela Já pintei no para-choque O coração E o nome dela Já rodei o meu país inteiro Como um bom caminhoneiro Peguei chuva E a serração Quando chove O limpa A dor desliza Vai e vem No para-bris E bate igual Meu coração Doido pelo doce Do seu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato No painel É no acostamento Dos seus braços Que eu deslizo O meu cansaço E me abasteço Desse mel Eu sei Tô correndo É conto dela Coração Tá disparado Mas eu ando Com cuidado Não me arrisco Na vanguela Eu sei Todo dia Nessa estrada No volante Eu penso nela Já pintei no para-choque O coração E o nome dela Simone Morena Things are Isso é Não mei Não mei Então Do sino cabal Mas eu diciar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto